Dá o nó, se você quiser terminar ela aqui e dar o nó simplesmente, dois nó dá. Se não, você pode fazer assim. Porque se você der um nó cego, aí vai dar um problema sério, né? Pra você desatar, aí perde a pulseira. Aí você quer tirar a pulseira rapidinho, né? Pra você tomar banho, alguma coisa, tem que tirar rapidinho a pulseira. Então, você vai fazer assim, você vai fazer o nó. Ó, como eu ensinei a pulseira no macranê, que eu ensinei o mesmo nó. Você vai pegar aqui uma fita, vai pôr aqui, ó. No meio aqui, você vai pegar essa ponta com essa ponta, ó. Essa linha aqui não é branca, então você vai ter que pegar uma linha da mesma cor, tá bom? Pronto. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Duas perninhas de linha aqui. Aí eu vou pegar essa parte com essa aqui, ó. As duas, uma ponta pra lá, outra pra cá. E aqui eu vou amarrar... Pra poder fazer o nó que você possa desatar, tá bom? Se isso aqui ficar dando trabalho, você faz assim, ó. Bota uma fita aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E bota uma fita aqui, ó. Uma por cima ou tá por baixo, ó. Pra poder você fazer esse nó em paz, porque senão essa linha fica subindo toda hora. Pronto. Tá aí, ó. Agora aqui vai ficar bom. Aí você pega aqui, ó, a linha. Põe aqui. Põe no começo aqui, ó. Aí você dá uma laçadinha aqui, ó. Não precisa apertar muito, tá? Só pra prender mesmo. Tá folgadinha, né? Agora aqui é onde a gente vai fazer o nó. É o nó igualzinho da pulseira macrané. Ó. Você pega esse lado aqui, ó. Faz tipo um P aqui, ó. Põe a perninha por cima, pra cá. Tá vendo? Ó. Aí você vem com a outra por baixo. E passa por dentro aqui, ó. Passa por dentro. Tá? Aí. Essa linha saiu. Deixa eu repetir aqui que a linha saiu aqui, tá? Ó. Você vem assim, ó. Passa por cima dessa que tá aqui. Por baixo de todas. E sai aqui nesse lado daqui, ó. Por dentro, ó. Dando a laçadinha. Aí no meu canal, tem umas pulseiras de macrané que eu ensinei. Que ensina a fazer esse nó bem detalhado. Pronto. Fez desse lado. Agora vai fazer desse, ó. Você faz umas quatro vezes, tá bom? Eu fiz uma de um lado, ó. Passa, ó. Pega aqui do lado, ó. Põe pra esse lado aqui, ó. O lado contrário. Pega essa. Vem por cima. Uma e passa por baixo de todas e sai no outro buraco, ó. Outra laçadinha. Fiz duas. Mas não aperta muito, tá? Deixa folgadinho. Agora fazer desse lado aqui de novo. Passa. Passa pra cá. Vem com essa por cima. Passa por baixo e sai aqui no buraquinho aqui, ó. Fiz três vezes, não foi? Fazer mais uma. Fiz desse lado, né? Agora vou fazer desse lado aqui. Vem com essa. Passa por cima aqui, ó. É uma vez, um de cada lado, tá? Passa por baixo de todos e sai aqui e puxa as duas, ó. Pronto. Aqui você vai conseguir deixar a linha folgadinha e fazer, tá? Fazer o... Tirar e colocar. Agora aqui você pode dar outra laçadinha aqui pra terminar, tá bom? Vamos dar aqui uma laçadinha. Ó. Não muito apertada, tá? Vou dar aqui outra laçadinha por cima pra não soltar, tá bom? Pronto. Agora eu vou soltar a pulseira aqui. Se você quiser, você pode fazer isso, ó. Com essa linha aqui, você pode cortar ela. Se for de nylon, você queima ela com isqueiro, tá? As pontinhas. Se for assim, como eu tô fazendo, a gente coloca um pinguinho de cola. Pode ser cola branca, tá? Que ela não sai não, viu? Agora vamos soltar aqui pra ver. A gente tem que prender as linhas, porque é muita linha, né? Aí, senão, fica atrapalhando. Pra fazer esses nozinho aqui. Pronto. Ó. Olha como ficou. Olha por dentro. Que aí, ó. Não precisa você ficar dando nó toda hora. O que que eu faço com essas pontinhas aqui? Aqui eu sempre coloco um... Uma miçangrezinha. Dou um nozinho, coloco a miçangra e dou um nozinho. Coloco a miçangra. Porque evita de quando você puxar, ó. Sair tudo. Entendeu? As pedrinhas que ficarem aqui, não deixa, ó. Pronto. Fogou a pulseira. Aí você coloca assim, ó. Cuidado pra quando você for tirar, não tirar arrebentando, né? Pra sair tudo. Que tem que fazer outro nó, você sair. Pronto. Só aperta aqui, ó. Pronto. Ó. Certo? Aí você quer tirar, você folga de um lado, folga do outro, ó. Cuidado pra não folgar só de um lado. Entendeu? Puxa assim, ó. Pronto. Ó. Ó. Deu pra entender? Desculpa, porque fica grande o vídeo, né? Não tem como. Não tem como explicar três coisas na pulseira, né? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se gostou, deixa o seu like aí, tá? E aí vocês aprendem aí as letrinhas. Tem o alfabeto todinho. Tem os números de zero a nove. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Ó. E até o próximo vídeo, tá bom? Deixa o seu comentário aí. E compartilha com seus amigos, suas amigas. Tchau. 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 Tchau.